Mesmo com a chuvinha e a temperatura amena do sábado em Campo Grande, não faltou gente para tirar dúvidas sobre a tarifa social de energia elétrica na ação promovida pela Energiza na Praça Aricoelho. Seu Joel, de 69 anos, veio cedinho fazer o cadastro. Se eu entrar no enquadramento deles, o que eles vão fazer para mim? Porque a minha lista é muito alta e eu ganho só um salário mínimo. Se eu pago R$ 500 de aluguel, o que eu vou comer? Não sobra nada. Dona Maria Socorro também é aposentada. Ela mora sozinha e paga em média R$ 110 de luz. Espera ter um bom desconto para gastar o dinheiro com outras coisas. Menos a luz, menos para ter um dinheirinho mais para gastar. Para ganhar só um salário, não dá para nada, tudo está caro. O benefício pode chegar até 65% de desconto na conta de luz. O percentual depende da faixa de consumo dos clientes. Para quem utiliza entre 101 e 220 kWh por mês, o desconto é de 10%. Para consumo de 31 a 100 kWh, a redução chega a 40%. E para quem consome até 30 kWh por mês, a economia será de 65%. Tem direito à tarifa social as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda menor ou igual a meio salário mínimo. Você deve procurar qualquer atendimento nosso com o seu cartão do NIS, com o número da sua inscrição social, com a conta de energia elétrica e seus documentos pessoais. Qualquer loja de atendimento nosso, ou pelo 0800, ou pelo site tarifasocial.energisa.com.br, você consegue fazer o seu cadastro de desconto na conta de energia. Aqui no estado, 170 mil famílias se enquadram no programa, mas ainda não possuem o benefício da tarifa social de energia elétrica, porque não procuraram a Energisa para fazer o cadastro. Após o cadastro, em no máximo uma semana, o cliente fica sabendo se o benefício foi autorizado. As pessoas que já contam com a tarifa social, precisam ficar atentas ao prazo de atualização do Cadastro do NIS. Para você que tem o desconto na tarifa de energia elétrica já, não deixe de fazer a sua atualização no CRAS de dois em dois anos, porque se você não fizer a atualização no CRAS, você vai perder o seu benefício, vai perder o seu desconto na conta de energia elétrica.